Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre como é possível fazer uma gestão financeira eficiente dos seus negócios. Teremos um especialista no assunto para lhe mostrar todos os detalhes. Vamos falar também sobre a educação empreendedora, o Empretec Arena e sobre a AgriShow 2024, que começa na próxima segunda-feira em Ribeirão Preto. Meu nome é Lilian Nascimento e eu estarei com vocês hoje no Sebrae São Paulo Notícias, onde você fica por dentro das principais novidades do universo empreendedor. A inadimplência das empresas recuou no último mês de fevereiro e retoma o patamar de estabilidade registrado desde julho do ano passado. É o que mostra o indicador de inadimplência das empresas da Serasa Experian. Ao todo, são 6,6 milhões de CNPJs no vermelho, sendo 6,3 milhões só de micro e pequenas empresas. São mais de 43 milhões de dívidas, o que dá uma média de 6,9 contas atrasadas por CNPJ no Brasil. O Estado de São Paulo lidera o ranking com pouco mais de 2 milhões de pequenos negócios inadimplentes. Esses números mostram que muitos pequenos negócios ainda sofrem com a gestão financeira, uma das áreas mais importantes da gestão de empresa. Pensando nisso, trouxemos aqui no Sebrae São Paulo Notícias, o consultor e especialista em gestão financeira, João Carlos Natal. Obrigado pelo convite de nós conversarmos de um assunto muito importante para as empresas, que é a sua gestão financeira. Natal, esses números do indicador da Serasa Experian assustam, não assustam? É, com certeza. Quando nós falamos de 6,6 milhões de empresas inadimplentes no Brasil. E tem até um site que eu gosto muito de verificar, que é o mapa de empresas do governo federal. Nós temos 21,5 milhões de empresas no Brasil. Então, isso vai representar em torno de 30%. No Estado de São Paulo, você tem 2 milhões de empresas inadimplentes, por um total de 6 milhões de empresas no Estado, que também representa 30%. Então, é um terço das empresas abertas, elas estão inadimplentes. E isso assusta bastante. Então, é importante que nós, cada vez mais, possamos conversar sobre isso e mostrar para as empresas a importância do planejamento financeiro. Agora, para os empreendedores e as empreendedoras que nos assistem agora, qual seria a sua primeira orientação no que diz respeito à gestão financeira? É, eu falo que é importante você, e principalmente o empresário, visualizar que toda vez que ele vai fazer um planejamento financeiro, não é um gasto de tempo. É um investimento. É importante que ele enxergue, que toda vez que ele planeja, ele consegue ser proativo e não reativo. Então, ele sai daquele perfil de bombeiro apagando incêndio para poder enxergar a empresa dele num prazo maior, num médio prazo, num longo prazo. E isso facilita bastante a gestão financeira da empresa. E me fala uma coisa, qual é a importância do fluxo de caixa? É, eu falo que o fluxo de caixa é importante principalmente para planejamento. Quando nós falamos da importância do planejamento, o fluxo de caixa é uma das ferramentas de planejamento. Então, eu falo sempre a importância dele visualizar, não só o dia a dia, se ele tem dinheiro naquele instante para pagar as contas, mas principalmente olhar se tem alguma conta que vai vencer, algum fornecedor que ele precisa pagar e ele não vai conseguir. Então, ele consegue se planejar ou através de uma ação de venda. Então, ele vai olhar as vendas da empresa dele e tomar uma ação em cima disso, que pode ser uma venda à vista, uma promoção. E a mesma coisa de negociação com esses fornecedores para poder jogar esse prazo mais para frente. Então, se eu estou visualizando no meu fluxo de caixa que eu tenho entrada de receita daqui a uma semana e o boleto, o pagamento cai nesta semana, se eu me antecipar negociando com o meu fornecedor, eu evito pagar multa, juros. Então, isso é muito importante na parte de planejamento utilizando a ferramenta fluxo de caixa. Tem muita empresa que não faz o DRE ou até mesmo não sabe qual é a sua importância. Você pode falar um pouco a respeito? Isso, Lilian. A demonstração de resultado também tem uma ferramenta para você visualizar se a tua empresa está tendo lucro ou prejuízo. E ela é muito importante, não só para que eu verifique o resultado da minha empresa, mas para que eu possa enxergar as receitas que entram, a forma que essas receitas entram, se a maior parte é a prazo, qual é o percentual disso, a prazo e a vista, e principalmente olhar para as minhas despesas. Então, quando eu coloco lá quais são as minhas despesas variáveis ou meus custos variáveis, quais são minhas despesas fixas, meus custos fixos, e eu consigo dentro da DRE olhar qual é o meu ponto de equilíbrio, que eu falo que o ponto de equilíbrio nada mais é do que a primeira meta comercial da empresa, quando a empresa está no zero a zero, a importância disso. ela me mostra qual é a relação das minhas despesas em relação à minha receita, e a gente utiliza aqui no SEBREA algumas regrinhas que a gente passa para os empresários. Então, um exemplo, muitas vezes vão pegar uma despesa que é o prolabore, que é o salário dos sócios, como um exemplo. E muitas vezes a gente faz uma consultoria e os donos da empresa conversam com a gente, falam, mas eu nunca vou poder aumentar o meu ganho, o meu prolabore? Eu falo, sim, desde que a tua receita aumente. Então, quando eu olho proporcionalmente qual é o impacto dessa despesa em relação à minha receita, eu começo a me planejar melhor. Eu começo a olhar que para que eu possa aumentar uma despesa, eu preciso olhar para a receita, e eu preciso aumentá-la para poder levar em consideração esse aumento também das minhas despesas. E aí, sim, eu começo a ter uma equalidade ou começo a ter mais lucro, menos prejuízo, e isso é importante. Então, quando eu consigo olhar a estrutura da minha empresa, eu começo a tomar decisões mais assertivas. Outro ponto fraco de muitos empreendedores e empreendedoras é a formação de preço de venda dos produtos e serviços. Como se calcula corretamente? É, eu falo, parece até brincadeira, mas eu falo que 99,9% das empresas, principalmente das micro e pequenas empresas, não sabem calcular o seu preço de venda. Normalmente, se faz o puro achismo, ou eu tenho lá um amigo que tem uma empresa, uma atividade parecida com a minha, igual a minha, e ele põe 100% no produto, eu ponho também. Então, é importante que eu saiba direitinho formar esse preço de venda e, principalmente, estruturá-lo. Então, quando eu começo a enxergar a DRE, a demonstração de resultado, isso é o ponto de partida para eu formar meu preço. Então, eu falo que toda vez que eu vendo mal, a despesa sai do meu bolso. Então, um exemplo, tem lá uma despesa de frete. Então, eu tenho a despesa de frete, eu não estou levando em consideração essa despesa de frete dentro do meu preço de venda. Da onde que sai essa despesa de frete se eu não coloquei dentro do preço de venda? Do meu bolso ou do meu lucro. Então, quando eu olho lá para a minha DRE, para o meu demonstrativo de resultado, eu vou ver que, por eu não ter colocado isso, diminuiu o meu lucro. E, muitas vezes, o empresário conversa com a gente, pô, mas eu estou olhando o meu fluxo de caixa, eu estou vendendo, mas o dinheiro não para no meu fluxo de caixa. O que está acontecendo? E se você for colocar tudo realmente na ponta do lápis, então, vamos olhar a sua estrutura de preço, vamos olhar a sua estrutura de despesa, a sua estrutura de custo. Muitas dessas despesas, desses custos que não foram levados em consideração, vão reduzindo a sua margem de ganho, ou seja, o seu lucro. E aí, muitas vezes, o empresário acredita que ele tem 10% de margem de lucro, e toda vez que você começa a tirar, começa a estruturar o preço de venda dele, começa a olhar para as despesas e custos dele, vai diminuindo, diminuindo, porque muita coisa ele não levou em consideração, quando você vai ver, a margem dele é muito pequena. Então, aquilo que ele achava que era 10%, na realidade, é 1%. E aí, ele não consegue ver o dinheiro parando no caixa dele. O que isso leva à empresa a ir buscar dinheiro no mercado financeiro, porque ele não consegue se sustentar, muitas vezes ele não tem capital de giro para isso, e aí o que leva à inadimplência das empresas. Então, essa visão 360 graus, ela é importante para que eu tome algumas atitudes e não fique trabalhando como bombeiro. E qual é a importância de se fazer uma análise financeira? Então, é aquilo tudo que a gente vem conversando. Então, a importância da análise, não adianta eu ter as ferramentas, então, eu tenho a ferramenta do fluxo de caixa, eu tenho a ferramenta de demonstrativo de resultado, eu tenho lá a estruturação do meu preço de venda, mas eu tenho tudo ali colocado. Mas eu não consigo ler aquilo, eu não consigo entender aqueles dados. Então, a análise é importante para isso. Então, a partir do momento que eu mensuro, eu consigo ter uma análise mais confiável, dados mais confiáveis, para que eu tome a melhor decisão para a minha empresa. Natal, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço o convite, principalmente para conversarmos de temas muito importantes para os micro e pequenos empresários. Esse assunto de finanças é fundamental, tanto que fizemos na semana passada um evento focado no assunto, chamado do vermelho ao azul. Tivemos muitas empresas participantes em todo o estado. Se você não conseguiu acompanhar, acesse o QR Code na tela e assista aos dois dias de programação que estão em nosso canal no YouTube. E se você que nos assiste precisa de apoio na gestão financeira, procure o escritório do Sebrae mais próximo. Nós estamos à disposição para te ajudar. Ou então liga para a nossa central de atendimento no 0800-570-0800 e agende uma consultoria. Agora nós vamos para o intervalo. É rapidinho. A gente volta já já. Vamos falar agora de capacitação. A primeira turma do Empretec Arena do estado de São Paulo acontece entre os dias 7 e 11 de maio em Piracicaba. O Empretec Arena chega com uma nova dinâmica, totalmente gamificado por meio de um aplicativo e focado no estímulo para tomadas de decisão rápidas e eficientes. Esse é um dos mais completos cursos de formação de empreendedores do Brasil, com metodologia da Organização das Nações Unidas e aplicado no Brasil exclusivamente pelo Sebrae. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira, dia 26. Basta acessar o QR Code na tela. Viramos a página agora para falar sobre educação. A educação é um dos pilares protagonistas do processo de transformação da sociedade, provendo o desenvolvimento de novas ferramentas e construindo a cultura da inovação. É com esse propósito em mente que o Sebrae São Paulo leva para diversos municípios do estado os objetos de aprendizagem e cultura empreendedora, como no município de Jacupiranga, no Vale do Ribeira. Cerca de 120 professores da rede pública do município foram capacitados para aplicarem competências empreendedoras aos estudantes do Ensino Fundamental I e II. Uma das gestoras do projeto no Sebrae do Vale do Ribeira, Luísa Maria Tomezic dos Santos, nos fala um pouco sobre a capacitação com os professores. A capacitação com os professores, primeiro a gente explica o que é a cultura empreendedora dentro do Sebrae e como o Sebrae contribui com a educação junto às escolas. Então, assim, a gente fala que a educação empreendedora engloba a promoção de características empreendedoras como iniciativa, inovação, resolução de problemas, colaboração, estimulando os estudantes a desenvolver habilidades, com o fim de enxergar o seu erro como aprendizado, a trabalhar colaborativamente e a direcionar sua visão para a resolução de problemas. Então, a educação empreendedora do Sebrae, ela tem a premissa de sensibilizar os estudantes, professores, gestores para atividades empreendedoras, preparando esses alunos para identificar oportunidades, planejar ações e empreender de maneira pró-ativa e autônoma. Só que aqui, além de todo esse trabalho, de toda a proposta da educação empreendedora do Sebrae, a gente trabalha com os professores, a história do Vale do Ribeira, que a gente passou a entender através do Dagosto Serdo Ribeira. Porque os professores da região falam muito assim para a gente, eu sou daqui e falaram muito isso para mim também. Porque a gente tem que ir embora para ser alguém, para prosperar, então a gente está tentando mudar essa realidade, porque o mercado de trabalho aqui já sofre com falta de pessoas. Então, a gente tem essa abordagem e tem dado muito certo, porque os professores realmente param para pensar, sabe? Então, a gente faz com eles esse desafio, tudo começa a fazer mais sentido, porque eles passam a ter mais conhecimento sobre o processo histórico e eles começam a utilizar essas referências para estimular nos alunos uma relação diferenciada com a região onde ele vive, onde ele pertence, né? A partir das referências potenciais que a gente fala com o professor nessa capacitação. A ideia é gerar no aluno essa reflexão sobre o projeto de carreira e de vida e desenvolver neles competências empreendedoras para que eles decidam fazer parte do negócio ou ser o seu próprio negócio, né? E deixar essa pergunta assim para o professor, né? O que a gente precisa ajudar a desenvolver as crianças de hoje para que eles tenham empregabilidade amanhã? Tá aí mais um grande projeto do SEBRAE São Paulo em todo o estado. São 50 objetos de aprendizagem inclusos na metodologia, desenvolvidos como planos de aulas para auxiliar os professores na aplicação das tarefas digitais. São livros, filmes, curta-metragens, jogos digitais e até jogos de tabuleiros que podem ser aplicados em classe, de forma presencial, remota ou até mesmo como tarefa de casa. E na próxima segunda-feira, dia 29, começa em Ribeirão Preto a AgriShow 2024, uma das maiores feiras agrícolas do mundo e a maior do Brasil. O SEBRAE São Paulo marca a presença mais uma vez com uma série de atividades, entre elas o Encontro de Negócios no dia 1º de maio, às 10 horas. O encontro será uma grande oportunidade para que produtores e produtoras rurais ofereçam produtos e serviços para potenciais compradores. Na dinâmica do Encontro de Negócios, as empresas serão distribuídas em mesas e cada representante terá até 2 minutos para se apresentar de forma rápida e objetiva. Durante a ação, a empresa poderá distribuir cartões e materiais promocionais, como brindes e mostruários. A AgriShow é um evento grandioso. Em 2023, mais de 22 mil pessoas passaram pelo estande do SEBRAE. Os expositores trocaram cerca de 5 mil contatos comerciais, fizeram muito networking e geraram aproximadamente 500 mil reais em vendas durante o evento. No Encontro de Negócios do ano passado, foi gerado mais de um milhão de reais em negócios efetivos, cerca de 25 mil reais por empresário participante. No total, a expectativa de geração de negócios nos meses pós AgriShow em 2023 foi de 9 milhões de reais. Para 2024, teremos novamente os Encontros de Negócios, cerca de 90 expositores no estande do SEBRAE e uma programação recheada com temáticas de empreendedorismo feminino, agricultura familiar, sustentabilidade e inovação. Lembrando que a AgriShow 2024 começa na segunda-feira, 29 de abril, e vai até sexta-feira, dia 3 de maio, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Chegamos ao fim de mais um SEBRAE São Paulo Notícias. Obrigada por acompanhar mais uma edição do nosso programa. Acompanhe também o SEBRAE São Paulo nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Nos procure de forma presencial nos escritórios regionais e unidades do SEBRAE aqui, ou então pela nossa central de atendimento, pelo telefone 0800 570 0800. Até a próxima! E aí